Música Música Vou fazer uma introdução rápida à TVT, TV de Trabalhadores, TV dos Trabalhadores. É uma TV razoavelmente pequena que está para completar oito anos agora, dia 23 de agosto. Mas a história da TVT tem 30 anos. A TVT surgiu aonde? Ali no ABC, região das indústrias de São Paulo, principalmente as automotivas. Tanto é que a TVT é uma TV bancada inicialmente pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. E hoje em uma parceria, mais ou menos há uns 3, 4 anos já, com o Sindicato dos Bancários também. Aí vem chegando mais gente, chegou a POSP, chegou a FUP, dos petroleiros, enfim. Começa a vir um pouco mais. Mas ela nasce ali na década de 80, quando o país vivia uma recessão, mais uma das nossas várias. Os trabalhadores parados a cerca de 90% das indústrias automotivas paradas por greve. E as grandes emissoras, como sempre, iam e retratavam como o bando de vagabundo que está parando a rodovia da Anchieta. Os caras que não sabem o que estão pedindo, enfim. Era uma retratação do trabalhador de uma maneira pejorativa, sempre. E caiu uma ficha por aqueles caras. Inclusive Lula, ali no comecinho. Como é que a gente faz para ter voz própria, se não com a nossa própria emissora? Porque, se não, vão ser sempre retratados como os caras que param a rodovia, que quebram ônibus. Eles chegaram a ganhar um apelido que era Turma do Contra. Porque, cada vez que alguém entrevistar o Band, o Globo, enfim, Record, SBT, não era SBT na época ainda. Era outra emissora lá do Canal 4. Por que eles estão parando? Porque a gente é contra o arrocho salarial. A gente é contra não sei o quê. Então, rapidamente, virou a Turma do Contra. E caiu a ficha na cabeça deles. Ao invés de falar que a gente é do Contra, eu não sou contra. Eu sou a favor do trabalhador ter um salário digno. De ter uma jornada digna. De ter direito a acesso à escola, para o filho, para a filha. Digna também. Então, caiu a ficha que eles precisavam fazer uma comunicação deles, para eles mesmos e para a sociedade, para que eles parassem de sofrer aquele estigma. Então, a TVT nasceu a partir daí, naquele momento, como uma pequena produtora de vídeo, para gravar convenções, para gravar seminários, enfim. E, naquele mesmo ano, Jair Menegheli e tantos outros... Eu não vou nem falar nome aqui, porque vai faltar gente. Eu não vou lembrar de cabeça. Depois, a pessoa vai ficar brava. Mas, assim, vários sindicalistas olharam a Constituição. E a Constituição abriu uma brecha para grupos organizados, socialmente organizados. de uma brecha para que você tivesse acesso a uma emissora educativa. Foram lá pedir para um cara chamado Antônio Carlos Magalhães. Ele falou... Joinha, bacana, está realmente na Constituição. Vou dar uma TV para vocês, porque vocês são legais. Ele deu uma TV, mas ele deu uma TV para um cara que é do grupo do Tortorello, da região do ABC. Ou seja, era um coligado dele. Na realidade, acabou passando isso adiante. E os sindicatos metalúrgicos ficam a ver navios. Então, na década de 80 até 2010, se ficou pleiteando, mais uma vez, um canal, uma concessão prevista na Constituição. E a negação qual era? Ah, não há espaço no espectro de emissão. Esses caras, muitas vezes, quando eu falo esses caras, os metalúrgicos ali, os caras olharam e falaram, nossa, esses caras são bruncos, na realidade. De bobo tem a cara e o jeito de andar. Porque eles olharam e falaram, bom, beleza, não tem mesmo. Eles foram atrás de quem sabia muito sobre o espectro. Foram atrás de um cara ali no Mackenzie, e o cara fez um estudo gigantesco. Ele falou, tem espaço e sobra, sim, dá para fazer. E começou a pleitear junto ao Minicom. Era governo Lula. E aí os caras falaram, ah, então é a TV do Lula. Porque o Lula tinha sido sindicalista, presidente do próprio sindicato. Então, vou abrir uma TV para o Lula? Não, não é para o Lula. É uma TV para o sindicato. E é uma TV educativa, sem fins lucrativos. E foi essa a concessão que a gente ganhou. Ali em 2009 para 2010. E em 2010 teve dois meses para colocar uma TV no ar. Colocar uma TV no ar não é tarefa das mais fáceis. Em dois meses é praticamente missão quase impossível. Aí juntou um bando de louco, de entrincheirados, de jornalistas ali. Jordão, Márcia conhece, diretor de programação da TVT. E falou, bom, tem que montar, sai a concessão. A gente monta ou a gente perde. Aí vai ficar mais 20 anos. Enfim, montou, já havia uma indicação de que haveria o switch off. Ou seja, o desligamento do sinal analógico para um sinal HD. Então, a TVT já se calcou, já se embasou de virar uma TV digital desde o começo. Apesar de ainda transmitir em SD, em formato estándar naquele momento. Mas 15 para 16, quando deu a virada, a gente já foi para o digital. E a gente permaneceu até hoje. O sinal da gente hoje radia aonde? Somente em São Paulo. A TV aberta, gratuita. Porque ela é local. Ela nasceu em Mogi das Cruzes. Fizeram uma luta gigantesca para que ela conseguisse migrar. A gente abria a mão desse sinal de Mogi das Cruzes. Para ir para São Caetano do Sul. E em São Caetano do Sul, por mais outra luta, a gente conseguiu fazer uma coordenada para uma antena na Paulista. Ou seja, o espectro da gente hoje pode cobrir até 20 milhões de pessoas. Qual é a média da TVT nesse momento? A gente não tem o Ibope assinado, porque custa cerca de 30 mil reais por mês. E ele não é barato. Mas quem tem amigo não morre pagão. A gente tem amigos, jornalistas, enfim. Alguns eventos, hoje a nossa média diária do jornal, eu falo pelo jornal especificamente, é de 1 ponto, 1 ponto 2. Em São Paulo, esse 1 ponto significa 200 mil pessoas atingidas. Então, eu falo, em média, 250 mil somente na televisão, no aberto. Fora as outras mídias. Instagram, Facebook, que a gente faz a transmissão ao vivo, Facebook e YouTube também, simultaneamente, em sincronia. É pouco. Se você for pensar numa TV comercial, é. Uma TV educativa não é pouco. E numa TV com menos de oito anos, é gigantesco esse passo. A gente projetava chegar em um ponto com 10, 12 anos. A gente está com menos de oito. Nós vamos completar. Então, praticamente oito. Então, vamos arredondar para oito. A gente antecipou isso. De que maneira a gente deu esse salto? Alguns eventos que não foram os eventos mais legais de acompanhar. Um foi exatamente aquela condição coercitiva, ou sequestro do Lula. Aconteceu às seis horas da manhã. A gente sabe que a emissora que detém o monopólio gigantesco pelo país já estava avisada, recebeu informação privilegiada da Polícia Federal. Enfim, e pegou de helicóptero, pegou de todos os ângulos possíveis. E a gente, Jordão, acordou. Eu acordei, já vi lanciar. A gente foi trocando ideia. Falou com o presidente antigo. Hoje, o nosso presidente é o Paulo Vanu, que é ex-ministro de Direitos Humanos. Era o Walter Sanches, na época. Precisamos fazer uma organização e correr muito para conseguir dar conta de colocar no ar ao vivo. Foi uma correria para contratar link, uplink, satélite. Isso tem um custo elevado. Uma brincadeira dessa não sai por menos de 15 mil reais. E com conhecimento, que é um outro nome que eu vou falar aqui, que é o Alexandre Alimari, é o diretor de operações, é o cara que põe a TV literalmente no ar. Esse cara tem um nível de contato muito grande e conseguiu colocar no ar rapidamente a TV. A TV não. Nesse caso, o sinal para transmissão. E para onde vai o Lula? Não, vai para a Federal, lá na Lapa. Não sei se todo mundo conhece São Paulo. As distâncias são pesadas ali, de um bairro para o outro. Vai da Lapa? Não, não vai para a Lapa. Vai para o aeroporto de Congonhas? Vai para não ser aonde? Enfim, acabou indo para Congonhas. Vai para Congonhas. Deu aquele quiproco a todo. O Lula não foi levado para o avião, porque ele partiria já para o avião. Foi parar lá no Diretório Nacional, que é bem no centro, no miolão de São Paulo. Chegando lá, tinha uma militância gigantesca e assim, barrando todo mundo da imprensa. A gente foi entrar no caminhão. Vocês não vão entrar? Como não? É a TVT. Ele falou, opa, TVT? Então vocês entram. Tem um evento antes, de 2013. Não eram só os 20 centavos. A gente viu onde a gente veio parar, cinco anos depois. No meio daquele furacão de 2013, a TVT entrava no meio desse furacão, enquanto as outras eram barradas. E, de forma errada, às vezes agredida. Você não pode agredir um jornalista. É um profissional que está lá. Está trabalhando em uma emissora, às vezes, que distorce uma informação, mas não é o caminho de agredir a pessoa. Enfim, a gente teve essa liberdade. E o porquê a gente teve essa liberdade? Porque a TVT tem no DNA dela, desde a formação, para quem que a gente abre espaço? Exatamente para quem não tem voz na mídia. Ou seja, é uma mídia que abre espaço para a mulher, para os negros, para os indígenas, para as questões dos direitos humanos, principalmente. Então isso está no DNA da gente. Não há outra maneira. Acabaram abrindo espaço para a gente, botamos o uplink, e só a gente dava aquela imagem. Porque ninguém conseguia chegar ali. Ninguém. Nem globo, nem band, nem nada. Todo mundo abriu e começou a pegar a nossa imagem. E aí, de uma maneira muito pouco ética, começaram a fazer tarjas maiores. Ou seja, a identificação que a gente chama de carácter, de identificação, o GC, o gerador de carácter. Eu ponho uma faixa onde eu ponho o nome da pessoa e a função que ela desenvolve. Enfim, eles começaram a fazer uma tarja maior do que a minha e sobrepor. E aí começa uma guerra interessante, porque quando você tem menos dinheiro, você é obrigado a ser mais criativo. Eu falo, beleza, muda a faixa de lugares. Puseram uma de dois, a gente põe uma de três. E em vários momentos começou a vazar a TVT. E aí começou a ligar um monte de gente. Ligou France Press, ligou Associated Press, ligou CNN, ligou Telesur da Venezuela. Ali a gente ganhou o mundo. Outro evento que foi gigantesco também foi na morte da Marisa e depois, naqueles três dias ali do Lula, antes que ele acatasse de ir para Curitiba. Ali, de novo, a gente explodiu naquele dia. Eu não posso afirmar que isso é oficial, mas amigos que trabalham em outras emissoras, a gente permaneceu por cerca de quase três horas na frente da Rede Globo. Nós chegamos a bater 15 pontos, segundo alguns amigos nossos. Isso é imensurável, é gigantesco. É absolutamente gigantesco. Então, essa história vem lá de trás. Nos anos 80, pula nesse momento aí na frente e a TVT veio alavancando. Então, a gente chegou a dar picos agora na Copa de dois pontos e meio. Dois pontos e meio, a gente está falando com 500 mil pessoas. Esse crescimento é absolutamente orgânico, porque a gente não tem grana para investir em propaganda. Assista a TVT. E ela é restrita. Mas a TVT, apesar da restrição de São Paulo, ela foi para a internet. E, na internet, ela foi para o mundo. Então, ela vai para o YouTube, ela vai para o Facebook, ela vai para o Instagram, ela conversa com as pessoas nesse sentido e precisa se renovar. É fácil manter uma TV no ar? Nem para a Globo é. A gente vê que na Copa ela deu 65 pontos, o Brasil foi eliminado, ela caiu para 19 de novo. Por quê? Porque a Copa é um evento, chamou. Então, fazer TV custa caro. É um brinquedinho bem caro de fazer. Eu pedi para a Marcia me avisar porque eu não tenho ponto e vírgula. Então, é um brinquedinho caro de fazer e é um dinheiro suado que vem de cada um desses sindicatos que eu apontei aqui no começo. Metalúrgicos, ABC, Bancário, São Paulo, Osasco e região, FUP, APUSP, que é dos professores do estado de São Paulo. E você ter menos dinheiro, eu brinquei com a coisa da criatividade, te obriga, te obriga mesmo a ser criativo. Eu acompanhei um pouco a palestra aqui no finalzinho de manhã. Na realidade, eu lembro que a editora do Globo, acho que é do Globo, ela falou que recebe 400 e-mails. Eu recebo cerca de 1.000, 1.100. Metade disso é lixo de cara, é certeza, e eu já vou para a caixa de spam. dos 600, 500, às vezes que sobra, jogo fora a outra metade, mas sobram 300, dos quais eu vejo, porque são pautas, e pautas muitas vezes importantes. Agora, tem uma equipe gigantesca de três repórteres em São Bernardo do Campo, para fazer 45 minutos diariamente de segunda a sexta, e aos sábados 30 minutos. É o mesmo tempo do Jornal Nacional, o mesmo tempo, com a diferença que só em São Paulo a Rede Globo tem 120 equipes, isso significa 480 pessoas, ou no mínimo, se for uma equipe em chuta, 360. Eu tenho 100 pessoas na TV inteira, para pôr a TV no ar todos os dias, 24 horas por dia, a grade 24 horas. Quando você tem essa restrição financeira, por exemplo, dessas 20 pautas que chegam por dia, eu não jogo para o alto, e o que cai na mesa é sorteio, é bacana. Eu tenho que olhar e dar um tiro muito certo, eu não tenho margem de erro, eu não posso errar, sair com uma equipe para a rua e não trazer a matéria de volta. Eu simplesmente não posso, porque eu não fecho o jornal. É simples assim. São três equipes, eu tenho um correspondente em Berlim, que é o Flávio Aguiar, tenho uma equipe aqui no Rio de Janeiro, que é uma parceria com a Criar Brasil, uma equipe em Brasília, fixa, que é o repórter, o Elson Kalinowski, e tenho uma parceria com o pessoal do Rio Grande do Sul, que é o Correria TV, que manda a matéria não todos os dias, e de vez em quando o Bahia também manda ali do Sindai. Então, assim, eu faço um jornal de 45 minutos com sete equipes. É praticamente um milagre diário colocar no ar o jornal. Mas é legal, porque dessa dificuldade nasceu absolutamente um expertise sem tamanho. Eu não posso errar. Ninguém ali dentro tem margem para erro. Isso nos obriga a olhar para as pautas e falar essa é a pauta do dia, essa é a certa, essa é a correta. E eu tenho que sair e fazer, e trazer essa matéria. E ela vem. E ela vem com uma qualidade que a gente brinca com a rádio, a Rádio Brasil Atual, que é parceira nossa, a TVT dá notícia que as outras emissoras não dão. É isso. Eu vou encerrar por aqui, porque senão eu vou embora. Aqui não paro nunca mais. Eu vou encerrar por aqui.